A estufa do restaurante está vazia. Por conta do decreto, o Marco Aurélio está vendendo só por pague leve ou delivery. O faturamento caiu e até o entregador foi mandado embora. É o próprio dono quem sai com os pedidos. Nosso restaurante era bem cheio, bem movimentado. Aí hoje a gente só pode vender marmitex para retirar daqui ou delivery. As entregas do restaurante são feitas de moto. O Marco Aurélio coloca os marmitex aqui nesta caixa e sai para entregar em casas e escritórios aqui da região. E foi justamente no momento que ele estava saindo daqui que a caixa esbarrou no retrovisor. Quando percebeu que o retrovisor havia quebrado, o Marco Aurélio não pensou duas vezes. Pegou papel e caneta e escreveu um bilhete contando o que tinha acontecido e pedindo para o dono da moto entrar em contato com ele. Olhei, não vi ninguém. A ideia que eu tive foi de fazer o bilhete, deixar meu contato para poder... Ela está entrando em contato comigo e eu fazer o... ressarcir o prejuízo que eu tinha causado naquele momento, né? Depois disso, Marco Aurélio foi embora e continuou as entregas. Só no final do dia recebeu a mensagem da Camila. Ela é a dona da moto que teve o retrovisor quebrado e só viu o que tinha acontecido quando saiu do trabalho. Quando eu desci do prédio para ir embora, eu vi que tinha um recado na minha moto e aí tinha um rapaz no lado, pediu para mim olhar o recado. Aí eu peguei e olhei, eu li o recado do Marco Aurélio falando que esbarrou na minha moto, que quebrou e deixou o número de telefone dele para eu entrar em contato com ele porque ele iria pagar o conserto. Camila ainda vai fazer o orçamento do conserto e passar para o Marco Aurélio. Mas foi a atitude dele que chamou a atenção da secretária. Várias vezes já saí daqui, já tive capacete roubado, minha moto já caída no chão. Então assim, tomara que a gente encontre ainda pessoas assim, de bom coração e de atitude bonita. Marco Aurélio também já teve problema sim. A seta traseira da moto dele está quebrada. Foi alguém que esbarrou no estacionamento de um supermercado. Mas ninguém deixou recado algum para pagar o prejuízo. Minha moto está até com a seta quebrada, que alguém quebrou em algum estacionamento e não foi, não teve essa atitude. Assim, eu não fiz nada de anormal. É o normal que se espera de qualquer pessoa, né? O mínimo é a honestidade.